Foram 393 jogos, 76 gols e 6 títulos com a camisa Cruz Maltina. Consagrado como o Rei da Colina, Juninho Pernambucano foi um dos grandes ídolos do Vasco nos últimos 20 anos. Em sua última coletiva em São Januário, o jogador se despediu da carreira e com certeza vai deixar saudades para a torcida. Quero agradecer a ele por tudo o que ele fez e vem fazendo pelo nosso clube. Que você siga o seu caminho, como sempre tem, tomando as posições, as decisões que você considera importantes para a sua vida. Com certeza não vai ter muita coisa, perguntas, mas eu quero deixar aqui para você o presidente do Vasco, o título. O que já está comigo ali há bastante tempo. Boa tarde a todos. Não tem muita coisa, mesmo sendo oficialmente a minha despedida do futebol, não tem muita coisa que falar. Muito mais a agradecer a todos que eu fui conviver durante todos esses 20 anos aí como jogador profissional. E resolvi parar porque depois da última contusão, no final do ano passado, eu tinha praticamente decidido parar de jogar. E acabei me recuperando e sendo convencido pelo Rodrigo, pelo presidente, a fazer a pré-temporada. Para tentar voltar a jogar e disputar o campeonato carioca, até pela possibilidade real de uma conquista antes de parar de jogar. Mas os treinamentos foram difíceis e eu não estava mais reagindo como antes. Eu não ia mais conseguir ser o atleta competitivo que sempre fui. E é claro que algumas vezes as coisas pareciam que iam dar, que era mais fácil. Mas finalmente eu preferi tomar essa decisão. Não estava mais, honestamente também falando, disposto a aceitar, a passar pelo sacrifício para jogar em alto nível de treinamento todos os dias. Então estava um pouco mais difícil para vir treinar. E eu sempre falei para vocês que o dia de parar seria o dia que eu perdesse completamente a vontade de treinar todos os dias e me preparar para jogar no final de semana. Eu decidi parar de jogar. É claro que não é fácil, mas eu também acredito que está sendo um pouco mais fácil do que eu imaginava. Chegou a hora, se o Roberto parou, se o Romário parou, o Zico parou e tantos outros craques pararam, não teria como me comparar a eles, mas não teria como chegar a esse dia. Então, é claro que eu convivi nos últimos anos assim, sendo um vangô do time e eu sempre brincava porque aqui no dia a dia eu era o mais velho. E quando eu chegava na escola para buscar minhas filhas, eu era o pai mais novo. Então, esse choque fora de campo era até engraçado, mas o futebol de hoje não dá para brincar e para se divertir. Eu nunca me diverti jogando no futebol, fiz com muito amor e paixão. Agradeço aos dois especialmente porque foram os dois que foram me buscar no Catar, a proposta oficial que recebi do Rodrigo para voltar. E eu me aberto que vou me buscar depois. Então, foram anos maravilhosos e essa volta, infelizmente, não foi, eu diria assim, não foi perfeita por ausência de conquistas. E praticamente todos os anos da minha carreira eu conquistei alguma coisa. Mas ficam as lembranças dos troféus conquistados, com aquela geração vitoriosa entre 97 e 2001. E ter feito parte daquele time, como desse também, como do time que foi eliminado para o Corinthians, para a Libertadores. Todos esses oradores que joguei aqui, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento especial ao esporte. E eu vou começar a fazer um agradecimento especial ao esporte. Foi lá onde tudo começou Foi muito difícil E acertadamente Ter vindo ao Vasco Agradeço deles terem aceitado Jovei pouquíssimo tempo profissional E que eles nunca entenderam A minha preferência pelo Vasco Então eu lamento por isso Mas reconheço e sou grato Pelo início da carreira Mas foi aqui onde eu Onde eu me realizei E onde eu me tornei Realmente eu diria assim Um jogador completo E onde eu terminei a minha formação Eu acho que eu Aprendi tudo praticamente Então Isso me convidou muito Porque eu sou nordestino E vim de Recife E nunca vou deixar de ser Então Só queria dizer aos garotos Que lá estão começando hoje Que dá pra conseguir Com muita luta Com muita dedicação Então obrigado ao esporte E acima de tudo Obrigado Obrigado ao Vasco Por todos esses anos Depois do meu melhor momento Como jogador Que vocês não viram Individualmente falando Mas Foi no Lyon Foi lá que Realmente eu diria assim Que Que eu joguei Praticamente sempre Um futebol de altíssimo nível Então Essa minha Essa minha passagem Esses meus anos Vitória e 11 no Vasco Apenas eles Me prepararam pra isso E A página Talvez que tenha Ficado faltando Eu sonhava Ser campeão do mundo Faltou isso Mas isso Não me incomoda Então Toda a realização profissional Que eu consegui Depois de dois anos No Garafa Em que eu também Curti bastante E me recuperei Pra poder voltar A jogar o Vasco A minha escolha De passar seis meses Aos Estados Unidos Que talvez tenha sido Certamente O primeiro momento Da minha carreira Mas eu também Não me arrependo Pela experiência de vida E também sou grato Ao Red Bull E depois Mais uma volta ao Vasco Então esse foi um resumo Da minha carreira Com muita luta Com muita dedicação E é claro que Tudo que eu recebi Todo esse carinho Que eu recebi Aqui no Vasco Foi especial pra mim Muito obrigado E agora começa A nova vida Não sei como Não sei aonde E Claro que vou estar assistindo Vou estar aqui Vindo aos jogos E acompanhando Sou grato a todos Por essa energia Que me passaram Por terem me ajudado A superar Cada vez mais Por terem me ajudado A superar as devotas Que eu tinha muita dificuldade Nisso E por ter curtido Por minhas vitórias Porque foi uma coisa Que eu não fiz Talvez que eu Se eu me arrependesse De alguma coisa É que Eu fui tantas vezes campeão E comemorei quase nada E hoje acabou Então Eu deveria ter comemorado mais Deveria ter Curtido mais Meus momentos Importantes Que foram muitos Então A única coisa Que eu me arrependo É de não ter curtido Esses momentos de títulos Quando eu ganhava um Eu já estava preocupado Com o que viria depois Então eu já queria treinar E me preparar Para jogar o próximo Eu agradeço a todos eles Por terem curtido Esses momentos Marcantes por mim E agora Chegou a hora de parar Não tenho como ser campeão Mais como jogar E agora Não tenho como ser campeão Não tenho como ser campeão E agora Eu não tenho como ser campeão NemAmazon